A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado Fez chorar de dor, o meu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim? Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Pai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semea o vento Diz a razão Calha sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai, por que que não? Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Assim, tão desalmado Vai meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ser amado Perdoado Não merece ser amado